Olá meus amigos seja todo bem-vindo ao meu canal galera hoje vou estar trazendo aqui esse conteúdo aqui de gesso liso viu galera peço que vocês que não for inscrito no meu canal se inscreva aqui no nosso canal para a gente ter engajamento aqui o crescimento aqui na nossa plataforma do youtube então galera aqui eu fiz a primeiramente eu preparei nessa laje de eps né mais conhecido como isopor mas o nome é eps então galera que eu passei um chapisco promotor de aderência né passei com rolo de textura usando argamassa c1 ou a c2 tanto faz mas nesse caso aí usei a c2 argamassa c2 bate com misturador né pode ser na furadeira ou aquele misturador de você tá batendo argamassa né e fiz aquela aquele chapisco e fiz a rolagem aí né no nessa parte ainda do isopor né que é o eps esperei um dia para o outro para estar aplicando o gesso liso para dar aderência e não tem perigo de esplacar mas porque jose precisa passar galera eu gosto de tá passando tem muito de ser que não usa passar né é passa o gesto diretamente em cima do eps né mas tem umas placas de ps que ela é muito lisa né tem uns que ela só tem um relevo né que ele tem aquele furinho que é para ancorar né o tanto faz o a massa como gesso mas tem uns que vem muito liso então para não correr o risco daqueles que tá liso tem problema de esplacamento do nosso forro aí eu faço isso aí eu já tô fazendo o gesso fiz o o gesso normal de revestimento e já vem um aqui e preenchendo esse espaço perceba aí que é a lajota ficou um pouco para baixo né o trilho ficou mais alto então tive muita dificuldade para encher porque acaba caindo muito gesso então ela não tava aquele uniforme bem legal não viu galera rapaz falou que o normal é o trilho ficar com dois e meio né dois centímetros e meio nesse caso aí trouxeram o trilho só com dois né então ficou essa diferença mas tem lugares aí que não tem somente sentido diferença não tem equivalente um centímetro mais mas tem uma forma mais fácil galera quando acontecer isso aí você pegar um soprador térmico e dá uma tipo uma queimada né para murchar um pouco o isopor e aí não pode deixar muito tempo parado porque senão ele vai furar né então em vez de economizar o gesso você vai gastar mais galera então tem que ter todo um cuidado aí mas nesse caso aí eu não fiz já no próximo na outra parte eu já fiz mas aí eu já queimei demais já foi gastar mais entendeu gastou mais o gesso só que aqui porém tem uma coisa que costuma acontecer né com com essas essas lajes de gps que quando você faz a camada é muito fina fica aparecendo um string que indesejável né que aparecendo umas trinquinha né no gesso naquela parte que fica fininho e a temperatura também ajuda né por fala que a temperatura mas não é não que eu já fiz muito isso aí em são paulo e lá não é tão quente e trinca do mesmo jeito então eu mesmo prefiro aquelas lajota comum mesmo de cerâmica né fica mais seguro o trabalho fica mais resistente e não vai ter dor de cabeça mas aí é como esse tipo de lajota aí é bem mais plástico né para tá instalando para tá fazendo a a instalação mesmo e fica mais leve né também fica mais leve a laje né mas é só essa parte aí né a vontade é só isso aí a desvantagem é que aparece umas 30 tanto faz ser no reboco de massa é de cimento comando de gesso para suas trinquinha então você que queira fazer isso aí leva em consideração esse problema que pode acontecer eu fiz uma massa né pensando que dava pra tá preenchendo do espaço aí da caixinha para a metade dentro do ambiente que eu tava fazendo no caso não deu eu tive que tá fazendo outra massa para dar acabamento aí já foi um atraso né quando acontecer isso aí pode ficar ciente que vai atrasar o seu trabalho mas assim mesmo na primeira massa assim é muito difícil você controlar para tá fazendo aquele trabalho e é do jeito que você quer fazer né a vez acontece esse contratempo aí e aí eu já venho ó com a régua né quebrando não é esse daí você não vai deixar sem por cento na régua mas você tem que tirar né que esse bolo de gesso tá ficando mais alto que só tá ficando aí se você não passar régua para distorcer você pode deixar muito ondulação no teto e aí quando pintou pintar você vai ver né que a diferença aí fica feio né então você que tá começando isso aí é para aqueles né que tá assistindo meu vídeo pela primeira vez ou então que já tem o hábito tá assistindo meus vídeos mas que não é profissional ainda é aquele curioso que quer aprender ou então tem muita gente também que acha bonito né ver como é que aplica ver a mudança né que você vê aí que é toda uma mudança né que a gente faz né você pega a laje aquela coisa mais feia você vai ver o resultado aí como é que vai ficar né show de bola então se você tá gostando aí do meu conteúdo peço que você ativa o sininho aí né não adianta só se inscrever ativo sininho para quando eu colocar o vídeo novo é você tá sendo notificado e em primeira mão você vai assistir o meu vídeo aí e vai ficar show de bola então perceba aí que eu venho de novo limpa régua né porque tem que usar essa régua com torneira de alumínio aí né que fica mais fácil para estar essa rafiando porque se você usar aquela régua de prendeiro ela não tem acesso de de você sarrafiar o cantinho né vai ficar o canto é o canto vai ficar cheio né não tem como aí tem que ficar passando a desempenadeira de aspa né aí é todo um trabalho a mais então essa régua com torneira e você acha nessa metalúrgica aí que vende é portão de alumínio essas coisas assim geralmente você encontra ela tem no tamanho de ela vem no tamanho de 6 metros aí você corta faz três régua tá bom galera três régua de dois metros que é o tamanho e se você for trabalhando de ambiente pequeno aí você corta de acordo com o tamanho do ambiente você precisa a régua veja só que eu já vi um é tipo fechando né que esse buraco queria a primeira mão ali alisando né quando de cano e já tá tampando bem né os espaços que buraco maior veja só se mela muito galera tem que valorizar bastante o nosso trabalho de gesseiro de ressurreiço principalmente que é um trabalho muito pesado é não ver a querer dar o preço no trabalho do profissional de que trabalha principalmente com gesso lisa que é um é um profissional que merece todo o respeito aí pelo grande trabalho que a gente desenvolve isso aí não é de um dia para o outro que eu aprendi fazer isso aí já tem muitos anos já na área é mas ultimamente tá me dando preguiça de fazer porque é um ser pesado e eu já tenho algumas limitação do meu corpo e fica muito difícil né muito difícil de trabalhar mas o teto assim eles até eu gosto de trabalhar eu tenho mais dificuldade é para fazer o rodapé rodapé porque quando vai fazer a parte de baixo tem que ficar me abaixando e eu tenho algumas coisas atroz aí ministro corrompido fica difícil aí eu venho com as costas empenadeira e passando assim chama rasquetar né com a de cano você passa aí porque tira aquela essa vença aí eu tirei essa falha é se se vim que tinha ali né sobrando uma sobra de massa aí você tem tirar porque quando você vem você vem com outra massa aí fica tudo certinho veja só que eu sei olhando assim você pensa que tem algumas ondulações mas é a vez é a posição que que a câmera ficou mas ficou certinho passei a régua não ficou aquela coisa sem por cento né sempre mais ou menos sempre sentente deixa os cantos né o meio daquela distorcida legal e depois de todo pronto vai ficar vai ficar muito bom veja só como é que aí eu venho com as empenadeiras de cano e analisando aí nessa emenda aí e tá fica muito bom tá ficando bom tá ficando bom o final ficou bom né a primeira massa eu perdi muito tempo né porque não deu para fazer o que eu queria aí eu venho com a tipo um escareador né um carrilho que a gente chama e passa-se nos cantos para não ficar aquela rebaba lá da que a parede era foi rebocado com massa e aqui nós temos um defeito muito grande do nosso profissional eu não sei se é os profissional você é o dono da casa que deixa para fazer isso esse reboca as paredes é os pilares e as vigas ele não quer rebocar você e veja aí que ficou quase zerado né pedra bem você tá falando de ver o reboco onde ele parou ele menos de de um centímetro cara ele pegou em vento por dentro tem engrossado para poder passar né o reboco até em cima não ele fez o reboco fininho e deixou a vir com medo de um centímetro para mim tá completando com gesso aí eu tive para poder ficar certinho tive que colar uma régua de dois e meio já pensou tanto de material que eu tô desperdiçando por causa disso porque não tem como a gente tá fazendo uma faixinha de um centímetro porque uma diferença de duas linhas já parece que é um absurdo e aí a gente tem que engrossar um pouco a mais para tá ficando aquele trabalho bacana né e a gente gosta de deixar o nosso trabalho bem feito para sempre ter quando os clientes precisar sempre lembrar da gente né tem que fazer o nosso trabalho bem feito aí bem é onde um isopor ficou aquela parte de peça ou quais aparecendo aí eu dei uma descascadinha onde ficar aquela marca zinha a preta aí você já tem que tirar que ali onde vai aparecer uma aquelas trinquenas que estão lhe falando aí eu venho com a demão de queimando a gente fala queimar né nesse sentido aí depois você vem no sentido ao contrário né você faz na vertical depois você vem na horizontal e dando uma mão assim enquanto as mãos tem que dar o normal galera até ficar lisinho né isso vai depender do do jeito que você tá queimando com a de cano se você deixou bem acabadinho com a de cano você tem que dar pelo menos duas da mão mas normal mesmo dá três de mão dá uma mão no jeito aí depois dá uma cruzada depois dá um outro no jeito daquele aí veja só né os pilares que eu já fiz aí eu já tô fazendo enquadramento né bati o nível a lei para deixar os pilares toda alinhadinho né para ficar aquele trabalho bacana mesmo porque eu cobro do preço justo mas aí eu tento também deixar o meu serviço a qualidade melhor que eu puder e aí o cliente tá gostando a a dona do serviço veio aí tá gostando bastante isso para mim também o que mais é mais satisfatório é isso aí fazer o nosso trabalho e agradar o cliente que se adianta se agradar só o seu bolso e não agradar o cliente então tem que ter ficar bom por dois né tanto para mim como o meu cliente né aí eu colei esse metalão aí né que ele é três metros então já além de não ter muita emenda já ficou no tamanho depois só descolo e para colar para ficar mais fácil se você quiser gesso cola que nem sempre quando você trabalha com gesso liso você tem gesso cola mas se você quiser gesso cola você pega faz uma massinha de escola e cola régua né com gesso cola porque colar régua com gesso cola porque depois quando você descolar fica mais fácil de você tirar aquele excesso porque dando tem secado se você botar o gesso comum você vai conseguir colar só que você tem que botar encajar ali no jeito na hora que você pega lá na parede ela tem que ficar porque se você movimentar ela solta né e o gesso cola é mais maleável você quando você coloca a régua se precisar subir um pouquinho ele tem como subir ele espera né então o tempo de secagem é maior e quando você descolar a régua também ainda tá indo um pouco mole que hoje a escola demora mais ou menos de uma hora a duas horas a escola dependendo de escola pode até demorar até um pouco mais e dependendo do jeito também que você vai fazer o gesso cola se você for o gesso cola meio duro deixando aquele bolão ele seca mais rápido mas você fazer o gesso cola mais ralinho ele demora bastante secar aí você vê o pilar aí também ele fizer aparelho todinha né e deixou os pilares aí vida e o teto sem fazer sendo que o certo mesmo é para ele ter achado só essa viga do essa viga aí do meio né do meio do teto e aquela do canto lá e o pilar para ter rebocado ele rebocou a parede deixou isso aí então não justifica depois a gente vai cobrar um pouco a mais os clientes vai chorar mas porque você tá cobrando ou você botou o profissional para estar rebocando a parede ele fez só o bom e deixou o ruim então quer dizer que eu tenho que voer só o osso senão não pode ser assim galera então se você coloca o profissional bote ele para fazer a parte dele completo que fica tudo mais fácil para todo mundo porque assim é muito bom você fazer só a parte boa e deixar o ruim para os outros eu não acho isto justo não acho justo mesmo porque se a gente trabalha tentando deixar mais fácil o pintor que vai vir é o último né vim e também eu acho que o justo também é os prendeiros vim fazer a parte dele do jeito correto e o vídeo já tá quase chegando ao final se você não se inscreveu ainda no canal peço que você assim que chegar ao final do vídeo aí se inscreva no meu canal e ativa o sininho notificação aí para entrar você tá recebendo o nosso conteúdo aí aqui assim que eu posso estar em primeira mão tá bom aí eu venho ó eu vou descolar essa régua descolar essa régua aí e ver como o de escola gruda bem e essa marca de escola que eu tô usando aí é uma marca muito boa né então ela já dá uma aderência toda mais aí fica bem segura mesmo e aí é só e agora eu venho vou retirar aquela outra régua que tá lá colado com um jeitinho não pode bater com qualquer ferramenta que senão você vai amassar régua mas a régua aí na próxima vez você não vai ter dificuldade aí veja só como ela tá sendo fácil de eu tá retirando porque é o gesso cola né se fosse o gesso normal isso aí tava muito duro né para para tá removendo esse excesso de massa aí de escola que eu deixei e ia ficar muito ruim né tá retirando veja só aí não ficou quase nada porque pegou fininho aonde pega grosso galera aí a massa a sobra de gesso fica mesmo eu passo aquele carrinho né descareador que a gente chama para tá tirando toda aquela inulação Zinho aquela sobrinha que ficou aí aí eu já vejo ó com aquele gesso liso aí no gesto liso normal mesmo vem dando acabamento para tampar toda falinha aqui e possivelmente eu tenho deixado aí e aí é só ó e fica muito bom né o resultado final é só uma coisa trabalhosa galera mas como sempre coisa trabalhoso é o final é satisfatório porque a gente vê que mudou mesmo o ambiente muda muda bastante e não tem para igual não é o gesso liso principalmente em teto assim se for coberto que nem ia coberto não vai ter problema você não vai ter dor de cabeça tão cedo então fica um trabalho bem feito bonito e muito resistente mesmo e eu para você deixar esses cantinho igual o gesso aí é incomparável se você fizer com massa não consegue os prender deixar os cantinhos então a gente já percebe logo que isso aí foi gesso liso que foi feito que nem massa corrida ainda não consegue deixar os cantinhos tão vivinho né bem acabadinho e é só aí eu já venho dando mais uma mãozinha porque o certo é deixar no capricho mesmo sabe então o vídeo já tá chegando no final veja só como foi que ficou se você gostou do meu conteúdo deixa o seu like aí se inscreva no canal e tem um um encontro marcado no próximo vídeo